É pessoal, mais um ano terminando, concluindo, eu quero agradecer a todos que vieram comigo até aqui, quero desejar a todos muita harmonia nessas festas, na sua família, nesse próximo ano, muita saúde para poder desfrutar, muita prosperidade, porque a gente também quer enriquecer, quer melhorar materialmente e liberdade, porque sem isso nada do restante vale a pena, não é mesmo? Quero dizer que esse ano está sendo um pouco mais difícil para mim, eu acho que eu estou mais preso, estou mais apegado aos meus casos, aos meus clientes, principalmente aqueles que merecem estar em liberdade e estão respondendo seus processos presos, Sérgio, Charlyon, João Cláudio, existem nomes que não saem da minha cabeça, saiba que eu também estou um pouco junto com você aí, aguardando o desfecho desse processo. Quero dizer que, para todos os meus clientes, que o meu trabalho continua o mesmo, mais intenso ainda, nossa advocacia investigativa, nossa advocacia artesanal, a gente trabalha caso a caso, cliente por cliente, processo por processo, com muito carinho, muito afinco, saibam que vocês vão ter isso em 2020 novamente e dali em diante, saibam que podem contar comigo, senhores policiais militares, saibam que essa matéria de direito militar cada vez mais me fascina, meu trabalho com vocês só está começando e a gente vai ter muito a galgar juntos. Pessoal, 2020 seja maravilhoso para vocês, para mim, para a sua família e para a minha. Um grande abraço, que seja excelente essa festa de hoje e aproveite muito. Obrigado. Obrigado.